Mas ontem à noite eu já recebi uma primeira sinalização de que o Lisca Doido ia ficar muito pendurado se não vencesse o Clássico contra o Palmeiras no próximo domingo, seis e meia da noite, no Allianz Parque. O que ajudou muito a saída do Lisca Doido. Aliás, a Transamérica informa, o Lisca Doido pediu pra sair, o Lisca Doido pediu pra sair porque ele descobriu que ia ficar muito pendurado se não conseguisse um bom resultado contra o Palmeiras. Na verdade, ele descobriu que se não ganhasse o Palmeiras, não ia continuar o trabalho dele à frente do Santos Futebol Clube. E ele decidiu se antecipar. Disse que não conseguiu extrair aquilo que queria dos jogadores. Teve uma reunião com os jogadores e com o presidente Andrés Rueda e antes disso já tinha pedido demissão. Alguns fatores levaram o Lisca a pedir demissão. O primeiro deles foi a entrevista horrorosa que ele deu após a derrota diante da equipe do Ceará. A gente sabe, está nessa estrada há muito tempo. Quando o treinador começa a jogar a responsabilidade dos resultados para os jogadores, é complicado. Quando o jogador, quando o treinador vem a público e fala que tem um jogador no elenco, que ele escalou, mas o jogador está fora de forma e não está bem fisicamente, ele expõe o jogador. Estou falando aqui do Natan, que ele colocou no intervalo. Dentro do grupo, isso evidentemente não caiu muito bem. Agora é muito engraçado. O futebol é muito louco para não dizer que é doido, né, Tomás? Na semana passada, o Lisca disse que o Santos estava em franca ascensão. Que o Santos ia ser um grande time. Que se ele ficasse cinco anos no Santos, ele ia transformar o Santos Futebol Clube. Ele não aguentou oito jogos, não aguentou a pressão da torcida, que já era muito forte. E eu confirmo, ele pediu para sair.